E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, FA-18C Hornet, ainda fazendo teste com armamento, dando sequência ao vídeo anterior, deixa eu só mostrar um negócio aqui, o AGM-88C, dependendo da altitude que você dispara ele, ele tem um raio de ação maior, o objetivo do vídeo aqui não é esse, como ele é uma continuação do vídeo anterior, só ver um negócio aqui, eu tinha mostrado o lançamento SP, agora vou mostrar o lançamento TOO, lançamento TOO, uso o próprio buscador do AMRAM para visualizar e ativar emissores de até 15 emissores que podem ser exibidos, exibidos, traduzindo, na tela dele aqui, pode ser mostrado mais de um SAM, no USP também tem, só que aqui eu posso selecionar também e travar em cada um que eu precisar, além disso, ele mostra, se não me engano, ele mostra no solo, no HUD, você visualizar a posição do seu SAM, e aqui eu posso selecionar e travar, os comandos vai ser o comando I, e o outro eu vou ter de lembrar lá dentro da aeronave, peraí, deixa eu ver aqui, comando I, comando I, controles, então, esse aqui seleciona, esse controle que vocês estão vendo na tela, é o I, seleciona, vai trocando de alvo, A, e o C, que é o C, que é o C, em C, vai travar o alvo, deixa ele, é, só continuar a missão aqui, para quando eles mostram o dente ali, a gente dá uma parada e te mostra, ah, é aquela telinha nossa, deixa eu ver aqui, ali, estão ali na frente ali, facilitar a nossa vida, como eu mostrei, nessa posição aqui, o sistema de contramedidas é automático, nessa posição aqui, é você que tem de usar, se eles mostram os dentes ali, estão na pausa, estão na, vamos adiantando aqui, para a gente ganhar tempo, já está no cérebro, vai carregar automaticamente, eita, todo mundo quietinho aqui, só esperando eu, peraí, já estou indo, AGM-88C, no sistema de lançamento, T-O-O, peraí, só abaixar o nariz aqui, beleza, vamos dar uma pausa aqui, vou ligar ele aqui no T-O-O, aí ele já está aqui, deixa aparecer o outro ali, ah, beleza, apareceu, aqui os dois, os dois estão aqui no Rode, e os dois estão aqui, você passa, o comando dessa tela para cá, igual lá no Maverica, aqui o diamante aqui, e vai selecionando ele, olha lá, o 8, o 15, o 8 e o 15, com a letra I, e o letra C, você trava ele, olha lá, travou, off, ali ele ali no chão aqui, dá para ver, meio tossido aqui, porque está fora do, do visualização do Rode, vamos voltar para o outro aqui, e trava nele, ali ele ali, off, entendeu essa parte? então vamos pegar o 8, que é o que mostrou os dentes primeiro ali, e vamos continuar aqui, vou só disparar só uma, deu para entender aí, né pessoal, essa, tem a subpágina, espera aí, estou na pausa, estou, tem uma subpágina dele, que tem um monte de informação, cadê, cadê, não, está para trás, tem essa subpágina aqui, que tem um monte de informação, que você pode usar, mas nessa situação ali, onde os dois alvos, já estão na cara, e não vai dar nem tempo, de você ficar procurando, você pode pegar esse arquivo aqui, na internet, você acha fácil, e dá uma lida, que isso aqui tem de ser assimilado, assimilada, senão o vídeo fica muito longo, se for tentar explicar tudo isso aqui, então basicamente, eu tenho essa tela aqui, como mostrar os alvos, e ao mesmo tempo, ele mostra os alvos, lá no solo para nós, vamos sair da pausa aqui, vamos tentar mudar aqui de novo, o 15, ali, e o 8, vamos travar nele, CTRL C, travado, pode atirar, pode atirar, pode atirar, atirei, na verdade, atirei foi no outro, que cagada, foi o 15 que está me pegando, é o Flair, é o Flair, foi o outro, que eu estava travado, um atirou em mim, e eu atirei no outro, que beleza, hein, para o menos eu peguei ele, calma, Benzinho, calma, ai, ou seja, atirei em um, e o outro que estava travado em mim, mas deu para entender, ai, né pessoal, a explicação, acho que ficou clara, a única coisa, que eu, travei no, e o outro que atirou em mim, foi o 15, né, eu atirei no 8, deixa eu ver, exato, atirei no 8, vamos tentar de novo aqui, senhores, vamos subir aqui, vamos atirar no 15 agora, só trimar esse aqui, porque, não deu tempo, ok, trima, trima, beleza, bora lá, a parte de selecionar os alvos ali, deu para entender, né, como eu falei, aquele arquivo de pdf, você acha ele fácil na internet, a sub página, tem um monte de informação ali, se eu for explicar tudo aquilo ali, está danado, vamos ver se ele mostra os dentes ali, eu já estou pronto aqui com a página, esses caras é malo, ele deixa chegar perto, chegar perto, enquanto você não chegar perto, ele não mostra os dentes, agora ele está quietinho, sacana, cadê o cara, acho que é por causa da montanha, pera aí, o que eu falei, cadê ele, alívio, pode, pode, ali, agora ele me pega, não acredito, isso aqui não vai ser editado, não, eu já estou pronto,